E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, irmão Que eu sempre peço pra você, mano Custa, se inscreva no canal, compartilha nosso trampo, faz a nossa mensagem chegar cada vez mais longe A Cleide falou que não ia pra essa almofada ficar aparecendo, mano Pronto, deixa ela aqui, ó Não, senão a Cleide depois fica brigando Vídeo de hoje, vídeo de hoje nós vamos falar uma parada muito séria aqui Que é o seguinte, como vocês estão ligados Sou pai de dois meninos e uma menina E se tem uma coisa que eu ensino pros meus dois filhos é independência O que é independência, mano? É independência ou morte, filho É você saber fazer e resolver seus B.O. sozinho Entendeu? Vou dar um exemplo aqui Vou dar um exemplo besta aqui, vai Dois exemplos, na verdade, só que eu fujo a mal Que foi o que aconteceu recentemente Sábado passado, sábado passado eu resolvi que queria comer hambúrguer Certo? E aí o que eu fiz? Já a mal tava assim, normalmente quando eu faço hambúrguer, mano Eu sou um cara que gosta de cozinhar Aprendi a cozinhar com a minha mãe Entendeu? Minha mãe desde pivete me ensinou a cozinhar Me ensinou a lavar roupa, me ensinou a arrumar a casa Me ensinou a fazer tudo dentro de casa Minha mãe tinha uma pira, mano Que ela morria de medo que eu ficasse dependente de mulher Entendeu? Então, tipo assim, eu botava a minha comida Aí eu fazia tudo e não sei o que E ainda servia a minha mãe Por causa do vô? Não, não é nem isso, mano Não sei, era uma pira da minha mãe Sei lá se ela conheceu algum homem que Foi dependente de mulher e fez merda Mas ela tinha uma pira maluca disso De eu ficar dependente de mulher Então ela me ensinou tudo, mano Eu sei costurar, sei fazer tudo E aí, mano, tava o Jamal lá Jogando videogame em casa E aí eu lá Eu gosto de... Na cozinha eu gosto de cozinhar, mano Eu não gosto de ninguém encher o saco na cozinha Aí tá eu lá Pá, lavando a louça, assistindo uma série Depois eu arrumava a louça, comecei a fazer o hambúrguer Chamei o Jamal e falei assim Vem aqui, Jamal Vem aqui Vou te explicar como faz o hambúrguer Ele falou Não, pai, eu sei fazer o hambúrguer Falei, não, só presta atenção, caralho Porque um dia você vai ter que fazer sozinho Não tô ensinando ele pra que ele faça em casa Se eu quiser mandar ele fazer Ele vai lá e faz Mas eu quero que ele aprenda pra ele Expliquei, tudo bonitinho Falei, ó, carne você faz assim Amassa a carne pra não ficar ar dentro dela E tal Amassa ela com a mão assim mesmo Faz as bordas Tosta o pão e não sei o que Quer fazer um molho diferente Ensinei pra ele também o molho igual do McDonald's Que no dia eu tava ensinando ele até fazer o molho igual do molho big Mas Por que eu ensino essas coisas, mano? Porque eu não quero também que meu filho fique dependente Eu quero que meu filho saiba fazer as coisas E não é só isso Eu ensinei os moleques a soldar Os moleques aqui de casa Eu ensino os moleques como Quando eu vou construir alguma coisa Eu trago os moleques pra construir junto comigo Pra eles não ficarem nunca dependentes Se tiver que pagar alguém pra fazer alguma coisa Pague porque eles estão num momento bom da vida deles E pode fazer esse trampo pagando Dito isso Dito isso, só pra vocês entenderem o rolê Que nem o Jamal fez um trabalho de escola também Em que ele precisava mexer com eletricidade Lá, ligar um fio pra poder fazer o sol lá Com o negócio de isopor Eu ensinei tudo pra ele Ele já aprendeu também a ligar um fio Coisa e tal Trocar chuveiro Mesma coisa Eis que aparece Esse vídeo aqui Que tá dando o que falar aqui na internet Tá ligado? Vamos assistir o vídeo aqui numa primeira vez Depois a gente assiste Eu quero é curtinho Um minuto e quinze Depois a gente assiste de novo aqui Contexto Tem uma mãe Dando de comida Pro filho que deve ter uns sete anos Seis anos É novinho esse moleque E um outro que deve ter no máximo dois É bebê Ainda tá na cadeirinha de bebê e tudo Se liga, ó Legal O que pôs a sua comida? Peraí, deixa eu voltar aqui Legal Quem pôs a sua comida? Eu mesma Quem pôs a comida do Felipe? Por que? Você vai falar porque eu não pôs a sua comida? Quem pôs a comida do Pedro? Foi eu também E cadê a minha? Eu lá no fogão Por que você só não pôs a minha? Porque eu só tenho dois picos E eu sou o que? Nada Eu não sou absolutamente nada Meu marido Meu marido Eu não mereço que você põe a comida pra mim Não tô pedindo nada de mais É só assim Você tava no fogão Você pôs a comida dos dois E é só colocar o meu prato Você não poderia ter posto o meu prato Você tá com medo de mim? Fiz alguma coisa? Não, amor Não tem nada de errado Mas a comida do marido Você se põe Já que você não fez nada Eu vou sentar no meu lugar E eu vou aguardar você pôr a minha comida Vai esfriar Eu não tô vendo graça Vai esfriar Só isso que eu falo Eu vou esperar Porque eu faço questão Hoje eu faço questão Amor, eu não vou pôr Você vai pôr Você vai morrer de fome Porque eu não vou pôr Você vai me deixar morrer de fome? Não vai fazer a comida pra mim? Isso, gente Casa, olha assim Esse aqui é um retrato do casamento atual Então Aí a gente tem duas formas de enxergar isso Pra mim é uma zoeira Eu tiro que é uma zoeira Não é nem pela voz dele Quase afeminada Eu tiro que é uma zoeira Por causa do jeito que ela reage Pelo jeito que ela reage Eu acho que é uma zoeira Eu acho que ele vive uma vida Como qualquer casal, entendeu? E ele tá só fazendo uma zoeira Porque assim É uma mulher Que fez comida Pra todo mundo Ela não simplesmente Pegou os congelados E fez só pra ela e as crianças Ela fez comida pra todo mundo Ela tá dando de comida Ela tá comendo No momento dela de comer Que pra mim é sagrado Pra mim é sagrado Meu momento de comida Meu momento de comer com ninguém Tá ligado? Meu momento de comer é sagrado Assim como eu ensinei pros meus filhos Que o momento de comer deles é sagrado Assim como Quando a gente tinha os cachorros aqui Lembra, Caíco? O Caíco pegou mais essa fase Eu já mal pouquinho Alana nada Eu falava assim Quando os cachorros estiverem comendo É o momento de comer dos cachorros Não pode brincar com os cachorros Não pode mexer com eles E se eles te morder Eu vou dar razão pra eles Lembra que eu falava isso? Por quê? Porque é um momento sagrado Mas aí tem Tem duas vertentes aí Mas eu acho que ele tá zoando Eu posso ser sincero com o senhor? Eu acho que ele tá zoando Suponha, estamos Que ele esteja falando sério Certo E vamos basear Num assunto sério É isso aí Na minha família Ela é conhecida Pela As mulheres colocam comida Para os homens É, tem família que é assim Meu pai mesmo Minha mãe coloca comida pra ele Apesar dela ter me ensinado ao contrário Minha mãe sempre colocou pra mim Se eu tô na minha tia Ela coloca a minha comida E se eu tô em outros lugares As mulheres colocam a comida Exatamente Então tipo assim Você acaba Se ele cresceu nessa O Kaique deu sorte Eu sou mal acostumado O Kaique cresceu Numa família Em que as mulheres Levavam até ele a comida Puta, isso é foda E na minha casa Quando ele vinha na minha casa Era ele que tinha que me trazer as coisas E era muito estranho Eu tenho que colocar a minha comida Na casa do meu pai, velho Eu ficava indignado, mano Eu falava Caralho, que moleque O Kaique é o seguinte Ele botava a comida dele Vamos supor Aqui tá a manga Que eu acabei de comer Aí o Kaique colocava a comida dele Na hora que ele ia começar a comer Eu falava assim Pega um copo de suco lá pra mim Puta, isso me irrita, velho Pega um copo de suco lá pra mim Porra, mano Isso me irritava Aí o Kaique é assim, ó Sim, senhor Aí ele levantava Aí ele voltava Ele trazia o copo de suco Quando ele sentava Eu falava assim, ó Depois que você terminar aí Já lava a louça, viu Tipo assim Eu esperava ele fazer isso aqui, ó Eu juro que eu fazia de propósito isso Eu esperava ele fazer assim, ó Isso me irritava, velho Isso eu senti uma vontade tremenda De voltar pra casa da minha mãe, mano Porque, tipo assim Na minha família Não é, não, mano Tipo assim Não que os homens As mulheres fazem tudo Mas, tipo assim O costume na hora do almoço Do jantar Quando ela sai pra mulher Tem família que é assim mesmo As mulheres colocaram E pra nós é normal, tipo assim Tanto é que esses dias Eu tava na minha tia Aí a mina do Matheus Ela tava ajudando na cozinha Da minha tia lá da Zuna Sul E ela tava ajudando Minha tia Zulene Até a cozinhar E fazendo umas paradas lá Aí ela falou Cai, que vai comer agora Falei, você vai colocar? Ela falou Vai, vai lá que eu coloco Aí ela colocou a minha comida E ela é mulher do Matheus, hein Né, meu Ela colocou a minha comida Eu vejo assim, mano Eu vejo assim, tá ligado? Então partindo do princípio Tiração isso daí, pai De que ele cresceu Ela deveria ter colocado a dele também, mano É Aí ela podia falar assim Não sou da sua família A gente é casado Não, porque tem cara Que tá vendendo esse vídeo Do tipo assim O homem provê O sustento O não sei o que lá E não sei o que Quando eu olhei essa cena Eu só fiquei pensando assim Mano, tá ligado? Tipo assim Você não tá só pedindo Pra ela colocar a comida Você tá agindo que nem A terceira criança É, não Tipo assim Por isso que eu acho Que é uma puta zoeira dele Não, mas Se eu tô nessa situação Primeiro que Se ele casou com ela Não é de hoje que Exatamente Onde que ele ia ter essa briga Depois dos filhos Tá grande Depois de 10 anos Você vai ter essa briga No mínimo ali vai No mínimo ali a gente pode Aquele mais velho Tem cara de ter um 7 Isso Então vamos supor Que eles passaram um aninho Sem fazer filho Então 8 anos de casado 8 anos de casado Então não é agora Que ele vai ter essa briga Então isso não tem nada a ver Mas suponhamos que Acontece isso comigo Casa arrumada Casa com o prato Não vai direto na madeira Não Significa que a mulher É organizada Mas se eu saio do banho Eu chego A mulher já tá alimentando Meus filhos Eu não vou mandar ela Levantar e colocar Com a comida Ela já tá alimentando Os moleque Então tipo assim Eu já não tenho Obrigação desses infelizes Comer Exatamente Ela já tá dando comida Não, e ela tá O que pra mim Indignante é o seguinte Ela tá Comendo E ao mesmo tempo Tendo que dar comida Pros filhos E na minha cabeça Era tipo assim Mano, nem fudendo Eu faria isso Então, mano Então tipo assim Se ela já tá fazendo pesado O que que custa Você pegar seu prato E colocar o seu Eu, quando a Cleide Falava assim Ou quando a Cleide Ou quando a mãe do Kaique Quando ele era pequenininho Mandava eu dar comida pra ele Eu falava assim Ó, primeiro eu vou comer Depois ele come Ah, mas ele tá com fome Eu falei Não posso fazer nada Eu preciso comer Para ter forças Para dar comida pra ele Eu lembro que eu metia essa ainda Depois que eu comer Depois que eu comer Aí eu vou lá Faço o prato dele E dou comida pra ele E acho bom que ele coma rápido Porque eu tô afim De fazer outras coisas Eu deixar ele com fome É assim E a mãe não deixa com fome A mãe para de comer Pra dar comida Eu não paro Pra dar comida A Cleide hoje falou uma pá pra mim Vou contar uma fita pra vocês Tipo assim Acordei de manhã Tá ligado E eu que faço café Tá bolada ela Tá bolada Ela tá boladora comigo Porque eu faço café de manhã E quando eu fui fazer o café Cadê o coador de café Porque ela compra aqueles de papel Tá ligado Não tinha o coador de café Aí como não tinha o coador de café Eu fui obrigado a tomar nesse carro Tipo o coco meia velha Tipo no Cris Não Eu fui obrigado a tomar nesse carro E eu não tô tomando nesse carro Porque eu tô no bagulho da dieta Eu tinha cortado nesse carro Só que assim Só tinha duas colheres de nesse carro Entendeu Aí eu olhei assim E falei assim Bom Eu acordei primeiro Eu tomo primeiro Aí eu peguei e tomei E aí não tinha pro Jamal Aí a Cleide quando acordou Ela tava pistolaça comigo Mas ela acorda no mesmo horário que o Jamal? Não, eu acordo mais cedo Ela acorda no mesmo horário que o Jamal Que ela vai fazer a caminhada Quando ela levantou Eu falei assim Eu te liguei Eu saí da Jovem Pan ontem tarde pra porra Saí da Jovem Pan há quase 10 horas Aí eu falei assim Eu te liguei ontem Porque tem um extra em frente e um ponto Tá ligado Que eu pego Aí eu sempre ligo pra ela Falei Tá faltando alguma coisa Porque eu já compro aqui Eu sei que quando eu chegar aqui Os extras vão estar vazios Na Paulista acho que ele vira noite Aquele extra Aí ela Não, não precisa de nada e tal Falei Então tá bom Aí quando chegou de manhã Que eu fui tomar café Eu falei Não tenho coador Ela falou Você que faz o café Você devia ter comprado Eu falei Mano, eu te liguei ontem Pra perguntar se faltava alguma coisa Tu me responde da cama Nem olha e tal Se tá faltando Eu falei Não posso fazer nada Ela falou Mas e o Jamal saiu sem tomar café Eu falei Saiu Mas por que você não deixou Eu nesse carro pra ele Eu falei Eu não Eu acordei primeiro Cara, ela ficou pistola Eu fico imaginando esse maluco Se ele toma o café E não deixa pras crianças Essa mulher teria falado Uma papo pra ele É, quem é essa Quando você casa tem filho Aí eu falei pra ela Eu falei Mano, primeiro Que o Jamal não vai morrer de fome Segundo Que se eu bem conheço o Jamal Ele já passou no primeiro mercadinho Que ele viu E já comprou uma bolacha E pra ele tá sussa E outro ele tem dinheiro Tá ligado Ele tem dinheiro Ele comprou uma bolacha Vai cair o dedo dele Se ele for Ele deve ter comprado um chamito Ele vai pegar a porra do cartão dele Vai passar na maquininha Vai cair o tel Ele tem cartão? Tem, o Jamal tem Caralho, o Jamal tem cartão Caralho, o Jamal tem cartão O Jamal tem pix O Jamal tem pix Ele falou outro dia assim pra mim Ei pai Ei pai Faz um pix de 10 reais aí Pra mim aí Na moral Eu falei Tá bom O Jamal tem pix também O Jamal tem pix também Não tô usando Pix, cartão, tem conta no banco E os caralho Como? Você tem 14 A Crédio foi lá e fez Eu tinha conta com 14 também Na verdade eu tinha mais cedo Que eu tinha poupança Minha mãe fez uma conta pra gente A gente tinha 10 anos Só que era conta poupança E ele mete essa mala Anda com o cartão dele Escrito Jamal Se ele quiser Ele paga com o celular dele Com o pix Eu precisava ver Ô pai Faz um pix de 10 reais aí Pra mim e tal Eu falei Comprar o milho Não pai Vou comprar Preciso inteirar aqui Pra comprar uma skin Eu falei Então tá bom Depois você me paga Arrombado Eu vou precisar Desse dinheiro aí Será que o meu pai Comprar mesmo 10 contos O que você vai fazer Que 10 contos Não sei mano Mas é meu Se eu quiser cagar E limpar a bunda Com esses 10 reais É meu Eu faço o que eu quiser Ô mano Na moral Vamos falar sério aqui O que homens de verdade fazem Homens de verdade São independentes Eu faço comida na minha casa Não é porque a Cleide Não sabe cozinhar É porque eu faço Muito melhor do que ela Muito E eu não gosto De comer uma coisa Eu não gosto Que façam as coisas pra mim Por quê? Porque as vezes As pessoas fazem as coisas Pra mim Na maior boa vontade Mas se eu achar Que aquilo não está No meu padrão Eu não consigo disfarçar A Ana me deu Uma torta de aniversário A torta tinha chantilly Eu até contei esse bagulho Eu não consegui disfarçar Que tinha o chantilly Eu raspei o chantilly E comi a torta Mas falei Da próxima vez Não compra com chantilly não Compra da normal E tal Chantilly é meio que A torta que estava lá Sobrando Eles botaram um chantilly Pra disfarçar Mas você só sabe reclamar É por isso que a Cleide Não me compra as coisas Ela fala que eu só reclamo Ou então ela vai lá Ou você tem o mesmo espírito Do Guinho Ou então ela vai lá Me compra um chocolate E não é Hershey's Puta mano Aí eu já olho assim Eu falo O Guinho tem esse mesmo espírito Eu falo Não dá pra comprar nada Pro tio que ele só reclama Quando ele acha um problema No negócio Aí ela vai lá Eu faço assim Eu falo Não custava nada Você ter feito um arroz Aí ela vai lá E faz um arroz Aí eu vou comer o arroz Eu falo caramba Mas também parece aquele arroz De japonês Tá ligado De stutti Tudo grudado Um no outro Papa Tá papo Pô mano Um arroz soltinho É tão fácil fazer um arroz A Cleide já responde Igual essa mulher aí Se você queria tanto Comer um arroz Por que você não fez Eu falo Não é por nada não Mas eu teria feito Em 10 minutos Tipo arroz Quem erra arroz Entendeu Uma coisa tão simples Tá nos costumes brasileiros Então por isso que em casa Sou eu que cozinho Porque quando eu faço Eu chego na cozinha Pra mim aquilo é uma obra de arte Eu chego e faço o bagulho E eu tipo assim Eu cago pra opinião dos outros Às vezes a Cleide fala Você põe muito tempero Você põe muito não sei o que Eu falo Cleide eu estou agradando O meu paladar Eu não tenho culpa Se vocês não tem o paladar Mas você não faz pra todo mundo ou não? Não eu faço pra todo mundo Mas eu faço Tipo assim Pra agradar o paladar do Alessandro Pra dar realeza Da realeza Eu não tenho culpa Se vocês vieram da pobreza Eu não tenho culpa Se vocês vieram da pobreza E não tem um paladar apurado Tá ligado? É isso Então ó mano Para de frescura Não fica esperando a mulher te fazer Aí a mulher não vou ver a roupa Uma coisa Uma coisa é só A mulher tá sozinha lá É mano Tá ligado Senta lá e come E às vezes podia ter colocado o seu Ou sei lá Você tá doente Você tá doente A coisa ela tá alimentando duas bocas É E porra Você não tem mão A comida tá no fogão Tá ligado Tem que ver as situações É tem que ver as situações Uma coisa é você tá doente lá Você tá morrendo Você não consegue Ou não consegue fazer O prato de comida Não é nem a comida É o prato de comida Se você fala Porra comida Não vou comer Porque você não fez o meu prato O filho dele só olha assim E fala Cara esse é meu irmão agora Não outra coisa Dá esse show na frente dos filhos É foda É então Porque aí seus filhos vão olhar Com uma cara de falar Caralho Meu pai é um otário Meu pai é um otário Porra mano Já tinha a desconfiança Agora O moleque que tava no celular Tem uma hora que ele olha E ele fala Vai dar na sua cara Mas eu acho que é zoeira do cara Eu acho que não levei isso a sério Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis